Fala pessoal, estou aqui na Decolar Móveis, hoje com a Maria, que é vendedora aqui da loja, viemos mostrar pra vocês o sofá Angra. Tudo bom com você, Maria? Tudo bem, tudo bem. Maravilha. Fala um pouquinho pra quem está assistindo sobre essa maravilha de sofá. Então, nós temos um sofá com 2 metros e 90, fazemos com várias medidas, esse sofá, ele é um sofá que abre com uma medida especial, metro e 70, tranquilo, pra o cliente que chega aqui e nos procura. Bem confortável. Ele é muito, muito confortável, porque ele tem um pílulo mais alto, ele é todo de espuma soft, ele tem a costura pré-espontada, fazendo todo este desenho e uma das vantagens deste sofá é que ele tem um encosto alto. Então, quando o cliente senta, ele fica confortável. Isso faz com que ele hoje seja o nosso campeão de vendas. Que legal. Ele é muito bom e mais uma vantagem que nós temos, nós parcelamos ele em 12 vezes. Pessoal, está chegando o dia das mães, eu adorei esse sofá. Pensa sua mãe como ela vai gostar, dá uma olhada. Maria, eu ganho essas almofadas? Sim, sim, vai junto. Pessoal, as almofadas vão junto. Vamos deixar o telefone pra vocês, é o 3683-7747. Qual que é o endereço, Maria? Rua Pedro Fioretti 214. Pessoal, liga pra cá, faça o seu orçamento Decolar Móveis. Vem pra cá! Vem! E aí E aí E aí